Não há previsão de reabertura do posto de atendimento bancário da Santa Casa, que foi invadido por bandidos ontem de manhã. Nos caixas eletrônicos, avisos foram colocados informando a suspensão dos serviços por tempo indeterminado. De acordo com a PM, quatro homens armados usando máscaras invadiram o posto de atendimento e com uma marreta quebraram os vidros e começaram a atirar. A ação foi por volta das 10 da manhã e não havia funcionários e nem clientes. O grupo fugiu sem levar nada. Foram deixadas para trás máscaras, luvas, a marreta usada e a munição de pistola. No mês de março, o mesmo posto sofreu um ataque, mas o assalto foi frustrado pela ação do vigilante. Um adolescente de 17 anos foi baleado e ficou gravemente ferido. Segundo o sindicato dos bancários, só este ano foram oito assaltos e nove ataques com explosões a agências e postos bancários de Londrina e região.